Dirigir é um hábito comum a alguns brasileiros e às vezes chega até se tornar uma ação mecânica. E é aí que mora o perigo. Na direção é preciso termos em mente nossos direitos e deveres, mas também precisamos nos reeducar quanto aos nossos maus hábitos. Quer conversar com a gente sobre o assunto? Participe do Saiba Mais! Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí! Eu espero você!